Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galerinha, acabei de chegar da igreja, hoje é domingo e estamos comemorando o Raps Father Days, que é o dia dos pais. E aí a gente saiu da igreja e junto com os irmãos a gente tá indo pra um parque, aí eu vou gravar o nosso dia aí pra vocês. Passamos no mercado brasileiro, comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês também o que a gente comprou. E é isso gente, escute o paraquedas aqui no canal, gostar desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe, ativa o sininho das notificações e me siga no meu Instagram, arroba Kenia Zaira, underline USA. Vamos parar de rolação e bota logo pra esse vídeo, galera. Então gente, a gente passa no mercado brasileiro e compramos linguiça toscana, compramos alcatra com picanha, 21 dólares, deu R$6,99 a libra e compramos picanha pra gente poder levar pro parque, né, R$21,93, que tá R$6,79 a libra. Dá pra vocês verem, a libra da picanha tá mais barata que a da alcatra. Compramos um salgrafo, compramos também um açaí de 1,5kg, compramos dois biscoitos da Marilão, um de coco e um de leite, compramos o Guaraná, e aí eu vou guardar as coisas pra ficar aqui em casa, né, e vou levar somente a picanha e o Guaraná lá pro nosso encontro, entre os irmãos lá da igreja, porque tá indo comemorar o Dia dos Pais. Olha que legal que a gente fez. Cada criança, né, colocou a mãozinha deles aí, aqui, da Stephanie, do Estevam e da Estela. Olha que bonitinha a da Estela, toda bagunçada. Aí todos os pais que estavam presentes ganharam, né, aí, bem bonitinha, né, enfim, vou ajeitar as coisas aqui e já já a gente se fala mais. Então, gente, chegamos aqui no parque. Tipo assim, o pessoal tá tudo ali comendo e bebendo e nós tamo chegando agora. Um bichinho shortinho, chinelinho, ó o conjuntinho da Chen que eu cortei. Ó o povo já até comendo de vera, menino. Nossa, gente, vou virar a câmera pra vocês olhando, que bonito, cara. Tem um lago aqui, nossa, top, top. Tá tão lago lá. Nossa, esqueci de fazer as rodovinhas. Tá nem lembrando. Não. Bonitinho. Fizeram aqui, ó. Tem dois bonitinhos aqui mesmo. Ó a Estela. Cheguemos nos 50 anos depois, todo mundo já tá abastecido, mas tô chegando. Sério, lá. Então tô tão atrasada. Ei, trem balso. Desculpa. Ok, a Estela que é carne. Deixa eu vou lá levar pra criança. Fizeram aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri